A reunião foi na sede da Sociedade Goiana de Pecuária. Dezenas de produtores de gado se uniram para buscar soluções. Segundo eles, o preço da rouba do boi despencou de 315 para 240 reais no último mês. Um prejuízo que chega a 2 mil reais por animal. Boiada gorda, preparada para abate, tendo dificuldade. E isso aí vem acarretar um prejuízo muito grande para nós, tanto no preço como a dificuldade de colocar o boi. Há cerca de 45 dias, o Brasil deixou de exportar carne para um de seus maiores compradores, a China. O embargo foi feito depois do registro de dois casos de vaca louca, um em Minas Gerais e no Mato Grosso. Com mais gado sobrando por aqui e com o preço da rouba em queda, a pergunta que fica é por que o consumidor final ainda não sentiu essa diferença na hora de pagar a conta no açougue? Para os produtores, os frigoríficos podem ser os culpados. Nós entregamos um produto de qualidade a preços módicos que nós estamos vendo e aí dali para frente a gente não tem controle mais e o preço só subindo, chegando ao consumidor final com valores longe do que nós recebemos. A reunião contou também com a presença do Procon Goiânia, que afirmou que este ano já fiscalizou alguns açougues e que vai focar agora na fiscalização de frigoríficos para apurar se existem irregularidades e entender por que o preço da carne continua nas alturas. Desde a origem lá do pasto até o consumidor final que é no açougue nos supermercados, o Procon pedirá as notas fiscais de entrada e de saída das mercadorias para verificar a formação de preço e caso seja encontrado alguma adulteração, algum ato infracional, as entidades, os comércios serão autuados.